A Baume inaugurou em Castro, Paraná, o Training Center Latinoamérica, desenvolvido em parceria com a alemã Kroni. O objetivo é promover o desenvolvimento de profissionais brasileiros e de outros países, junto a professores alemães. O centro de treinamento conta com dois laboratórios, duas salas de aula, espaço para montagem das peças dos veículos e adotará o mesmo modelo utilizado pela Kroni na Alemanha. E para otimizar o tempo nas lavouras de uvas, por ser o mais compacto do mercado em sua categoria e peso, o 1160 Turbo da Agritec tem obtido melhor performance no meio das estreitas parreiras. Como parte das celebrações dos 10 anos de operações da DAF aqui no Brasil, a fabricante holandesa convida seus clientes e motoristas a compartilharem suas experiências a bordo de seus caminhões DAF. Até o dia 15 de dezembro de 2023, os interessados em participar devem gravar um vídeo de até dois minutos contando a sua experiência com a DAF. Depois, basta enviar o material para a página da campanha que está aparecendo na sua tela. As melhores histórias terão destaques nas redes sociais da DAF e todos os participantes ganharão um kit exclusivo da DAF. E com essas informações, eu encerro notícias das marcas desta semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau.